Amiga, eu tava louca pra te encontrar. Você não vai acreditar. A minha mãe descobriu que eu fui na festa da Mari Escondida. E o que ela fez? Ela me colocou de castigo. Você tem ideia que eu vou ficar uma semana sem celular, sem carta, sem computador, sem vida? Esse vai ser praticamente o fim da minha existência na humanidade. Eu vou estar alienada do mundo e o pior, hoje é só o primeiro dia. Ai, justo agora que eu tava me aproximando mais do Piel, sabe? Ai, como ele é lindo. Eu não sei, eu sinto que a gente foi feito um pro outro, entende? Agora, eu só preciso tirar aquela pirralha da parte da jogada. E você vai me ajudar, ouviu?